Olá mamães e papais, tudo bem com vocês? No vídeo anterior a gente trouxe modelos de bórezinhos, que é da coleção primavera-verão. Modelos super fresquinhos, que estão na moda, uma tendência muito coloridas e divertidas. Os modelos que a gente trouxe eram para o seu bebê menino, mas você também pode usar como preferir. Agora a gente trouxe esses modelinhos super fofos para a sua princesa. Olha que linda que são esses bórezinhos. Esse bórezinho tem abertura aqui embaixo, que você consegue abrir bem facilmente para te ajudar na hora da troca. Você abre ele, que facilita. E aqui na golinha também ele tem esses botõezinhos que aumentam o tamanho da gola, pois assim fica mais fácil na hora de você vestir e conseguir passar a cabecinha do bebê sem machucar ela. Esse modelinho, ele é um combinho, ele vem as três pecinhas do mesmo pacote. Essa daqui é uma carinha de gatinha, que tem essas varilhinhas bordadas que são muito fofas, olha. Elas ficam soltinhas assim, que você pode brincar, que é uma imagem mais lúdica do bórezinho. Ele é de poar. Poar são essas bolinhas coloridinhas. Isso daqui é beijinho no tom de rosê. Aí a gente tem ele também no rosa, com um poazinho no branco. E essa corzinha aqui, que está super em alta, a cara do verão, que é o coral com as bolinhas em branco. É muito fresquinho, você consegue deixar a perninha de fora, ou então colocar um shortinho, uma bermudinha, o que você preferir. E tem essa manhã também muito fofinha, que dá todo um acabamento charmoso para o look da sua princesa. Continuando com os nossos bórezinhos muito divertidos, a gente tem agora esse outro triozinho, que é muito fofo. Olha essa girafa com o lacinho, um bocado detalhe que vai deixar o look de arrasar. Esse daqui também é rosinha, com um poazinho no branco, muito fofinho. Esse daqui no rosa mais clarinho, que tem um poazinho também branco. E olha que lindo, aqui é um botãozinho que está pregado, que dá esse acabamento sofisticado. Esses looks, eles são mais para o dia a dia, que você consegue usar, quando você precisa fazer um passeio. Olha esse daqui lacinho também, e a frase. São tudo muito fofinho. Eles vêm nesses cumbinhos, que são o trio, que você encontra várias estampas, daqui é um cumbinho. Aí tem, olha, esse daqui é um outro modelo de cumbinho, que é de nuvem. Também é um charme. Tem na corzinha preta, porque pretinho é básico, toda criança tem que ter seu pretinho básico. E esse outro aqui também é um coralzinho mais claro. Olha que gracinha. Você leva, tipo, o cumbinho por um preço único, que fica maravilhoso. Nosso último triozinho é esse daqui, que é um charme, uma fofura. Dá uma olhada nessa manguinha bufante, que tem, ó, esse elástico. E dá esse acabamento muito lindo. Vai ficar parecendo uma princesa, a sua boneca. Ele também tem abertura. Aqui também, na golinha, tem aberturinha, que você consegue vestir mais fácil. A manguinha é sensacional. E olha essas estampas. Esse daqui é uma gatinha, vem com um lacinho, tudo bordado. Você consegue passar a mão, tem essa textura muito fofa. Olha esse outro aqui. A manguinha é de poazinho, faz toda uma diferença. É numa cor rosê, né, um rosa mais queimado. Esse daqui é um rosinha mais claro. E uma ratinha servindo um chá. Olha que coisa mais cuti-cuti, gente. E olha essa diferença de tamanho. A gente tem vários tamanhos de sete. Tem o P, o M e o G. E tem os outros que são RN, vai até também um ano. Mas você encontra outras estampas. Dá pra ver a diferença aqui, ó, do tamanho. Você tem um tamanho maiorzinho. Esse outro, eu quero outro cumbinho, outro tamanho. Olha. Aí você pode aproveitar, você consegue usar por muito tempo. Olha que gracinha. Todos esses modelos muito fofos e outros, você encontra no nosso site, que é o cheirinho-de-renem.com.br. Gostou do nosso vídeo? Curte com a mente, compartilha com todos os amigos, parentes, mamães. Pra você arrasar nos looks da sua filha. E nos vídeos anteriores, a gente mostrou do seu filho. Então, é só aproveitar. E nos vemos. Obrigado. Ambassador Hernández. E aí E aí Boa. E aí Obrigado.